Juntos pela paz de todas as O céu tá bonito É que na cidade grande Prédio esconde o que Deus fez de mais lindo Em meio a tanta correria Em meio a tanto compromisso Quando sobra o tempo eu volto Pra fazenda eu volto pro meu paraíso Em cima do cavalo Faço um filme na cabeça De quando eu era criança Cantando só por brincadeira Tempo que não volta O voo e a avó conversando Deixando e nós correndo e voltar Ficar até tarde acordado Escutando história Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Essa é a minha herança Em cima do cavalo Passa um filme na cabeça De quando eu era criança De quando eu era criança Daria todo o meu dinheiro Pra ter isso agora Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança Coisas que vivem pra sempre na minha lembrança E aí 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 E aí